Vamos voltar ao vivo ao Salão Verde com Mariana Ptitic. Mariana, essas demandas dos prefeitos, na verdade, elas já são demandas de muitos anos, não é mesmo? Todos os anos os prefeitos vêm aqui, pedem, reclamam da falta de isonomia nessa questão tributária, de repartição do bolo. Deputado Alberto Fraga, o senhor acha que agora existe clima para botar essa questão do Pacto Federativo? Eu acredito que sim. Os municípios estão cansados de andar com pires na mão, sempre pedindo dinheiro. A dívida só aumenta e eu acho que é uma atitude sensata a gente discutir essa questão do se houver encargos, que diga pelo menos de onde vem aqueles recursos. Hoje você não conversa com um prefeito que não tenha uma reclamação a fazer, principalmente do governo federal, que nessa partilha do bolo fica com a maior parte e tem menos atribuição do que os estados e municípios. Por isso é acertada essa posição do nosso presidente. Eu acho que a PEC do Mendonça Filho é uma PEC que vai resolver uma grande parte do problema e nós estamos aqui para votar questões importantes como essa, para tirar os municípios do buraco que hoje se encontram.